E aí Oi galera, tudo bem? Olha só, hoje é dia 2 de fevereiro, tá? Eu vim aqui rapidinho pra dar um comunicado em relação ao meu aniversário virtual É, meu aniversário virtual Então o negócio é o seguinte, meu aniversário será No dia 5 de fevereiro, vai cair no sábado agora Às 20 horas, na casa do Rádio Capone Presta atenção, na casa do Rádio Capone Então, quem quiser ir no meu aniversário, é só ir lá, tá? Nesse horário, né? Vou repetir Das 20 horas Vai começar Porque eu vou filmar a festa, tá? Vai ser o primeiro aniversário da minha vida virtual Vai bombar E o nome do quarto lá do Rádio Capone tá assim Uma estrela Aniversário da Web Diva Tula Luana Tudo maiúsculo Esse é Oficial Maiúsculo E uma estrelinha no final Esse é o nome do quarto da festa do meu aniversário No dia 5, tá galera? Quem quiser participar É só aparecer lá que ele abrirá a campainha Porque ele é o dono do quarto É ele que tá proporcionando a festa pra mim Eu estou fora de mim Estou muito ansiosa E não vejo a hora de chegar o dia do meu aniversário Obrigada, Rádio Capone Beijos estrelados da Web Diva Tchau, galera Tchau, tchau